O empresário Patrick Abrahão, marido da cantora Perla, foi preso na última quarta-feira na operação La Casa de Papel, da Polícia Federal, Receita Federal e da Agência Nacional de Mineração. A operação tem como alvo um esquema de pirâmide financeira transnacional, que criou a própria criptomoeda e a supervalorizou artificialmente. Segundo as investigações, a rede de Patrick lesou mais de 1 milhão de pessoas em 80 países e les impôs um prejuízo de 4,1 bilhões de reais. O empresário é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de dívidas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, ursupação de bens públicos, crime ambiental e estelionato. Patrick estava em casa quando foi detido. A prisão ocorreu em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Outros cinco mandatos de prisão também foram expedidos na operação, além do bloqueio de 20 milhões de dólares e 41 mandatos de busca. Tchau! 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 Tchau!